Olá criaturas e criaturas, eu sou Zé Douradinho, caipira do Brasil, trazendo mais um vídeo pra você hoje, mais uma relíquia. Hoje nós vamos mostrar um fazume de rabadura e pinga, lá na Chacra Macadama, a experiência que nós fizemos há mais ou menos 25, de 25 a 30 anos atrás. Hoje nós estamos em 2021, tem tempo demais, 95, 96 por aí, viu? Pois é, hoje você está vendo aí o nosso engenho de cana, o meu comunhado, o Reinaldo, ajudando nós, a Dom Maria, tomando conta, o meu amigo Valdeci, especialista em destilaria, na época, e veio dar uma mão pra nós, como é que nós faz mais pinga, é isso aí, é o prospecto que nós fizemos aí, Zé Douradinho fez, esse trem aí, o que que é isso? Um destilador, olha que coisa, meu filho, tem uma taxa de cobre, uma bacia, né, um cano de PVC, uma bacia, uma forma de alumínio lá de bolo, mais uma bacinha de alumínio em riba, né, juntou tudo aí, fez um destilador, né, e você vai ver o trem fechou, né, viu criaturas? É mais uma gambiarra, naquela época nós já era gambiarrista, criaturas, aí tá meu cunhado trazendo lá do fundo da horta lá um feijo de cana, nós vamos fazer, além da, da, dessa, dessa destilada, destilando esse, esse álcool, né, essa pinga aí, nós vamos também fazer uma rapadura, e você vai acompanhar aí o passo a passo do Fazume, né, o vídeo vai ficar assim um tiquinho, meio graduado, mas você não é um na sulera não, viu, não assusta não, que, e acompanha direitinho, e se tiver tipo, você já dá uma likeada em desde agora, que pra nós ajuda demais da conta, não repara as imagens, viu, foi imagem de VHS, é a primeira, ó, quase que cai, né, afinal, é a primeira, como é que fala, captura das fitas de VHS que nós estamos fazendo aqui também, não ficou com qualidade boa, né, nós estamos tentando, experimentando, mas de qualquer tipo já dá pra você ter uma loção. Tá me cortando a cana, né, lá no, na chácara magadame, nessa época, a chácara magadame ainda era, era a nexo, né, como lá dizia minha mãe, era todo, do, da família inteira ainda, não era dividido, então era mais graduado no cadinho, dava pra nós plantar arroz, meio, né, cana, e fazer rapadura aí pra família, mentirinha. Nós não fazia rapadura pra vender não, viu, gente, tá vendo nós cortando aí, ó, graças a Deus, nunca achei uma cobra aí, né, mexer muitos anos aí com isso aí, nunca achei uma cobra, mas todo cuidado era pouco, né, então cortando cana, aí você tinha que ficar muito veiaco, sembrante e firme, né, pra modo de qualquer um movimento estranho ficar veiaco. Mas o que eu tava te falando é isso aí, nós juntava no final de semana, né, num sábado, domingo, geralmente no domingo juntava famiagem tudo aí pra modo de ajudar, né, porque mexia com cana, fazer um rapadura no treino, não dava pra fazer sozinho, né, gasta um lote de gente, então é de onde a família juntava, né, no final de semana vinha um casal de cunhado, no dia outro vinha outro, vinha uma turma tudo junto e tal, e era uma festa que nós fazia, no final das contas nós dividia ali o produto, né, nesse caso aqui foi só rapadura, a pinga ninguém quis, né, você viu o processo aí de carregar a cana, né, você pegar com o pé, né, esse foi o meu pai que me ensinou quando eu era menino, né, de puxar a cana com o pé pra você não ficar botando a mão lá no monte, que pode, sem vez de pegar uma cana, você pega uma cobra, né, então o pai aí falava isso, menino aprende a pegar, puxar a cana do chão com o pé pra modo de facilitar e você ficar livre dos bichos. Bom, carregando aí, tudo é tudo dentro da chácara mesmo, lembrando mais uma vez que é tudo improvisado, e aí você não tinha jeito de organizar, porque no meio de semana era um tipo, no final de semana era outro, então improvisava aí, nós fazia uma rapadura, umas duas taxas de rapadura aí, já dava pra rapadura pra todo mundo, pra ficar aí um mês e tal, até a próxima safra, né, picava a cana ali mais ou menos, ajeitava ali mais ou menos pra botar no engenho, né, você vai ver que o nosso engenho também foi, foi um lote de adaptação, né, adaptação técnica permanente, né, APP, ATPP, né, adaptação técnica provisória permanente, é, pra sempre, isso mesmo, já pode mudar, uma pausazinha pra beber um cafezinho que ninguém é de ferro, né, Zé Douradinho, Zé Douradinho era até novo, entendeu, agora vamos lá, ligar o motor, o motor não era elétrico não, era gasolina, era gasolina, ó, não deu, Zé Douradinho, o que aconteceu, foi ver, o que fez, aí já deputou ele pro gás, né, tirou do gasolina, botou no gás, ah, tava sem o buchão, é, aí não funciona mesmo, não, Zé Douradinho, sabe, não, Valdeci correu lá dentro e buscou o buchão, foi, agora tá, vai, agora vai, agora vai, enquanto isso, o Reinaldo tirando a garrafa de café que vai que quebra, esse galão, é, prástico preto grande aí, é, adonde nós, é, como é que fala, velho adorna pra fazer a, a pinga, né, pra deixar a garrafa de, de, costinho, fazer como é que chama, mostro, eu acho que é mostro que eu chamo o trem, agora, bom, botou o gás, agora puxa, Zé Douradinho, puxa a corda, é, nossa senhora, funcionou, funcionou, até se não tá dando pra escoltar o trem da meio baixo lá, mas funcionou, é, trem doido, vou te contar pra você, o trem não é fácil, não, criador, trabalha demais, mas, ó, ó, o cano de fumaça, ué, Zé Douradinho, é a gás ou a diesel? A gente acha isso, né, só ele, ela, ela teve uma rodona de ferro que eu botei, adaptei lá de baixo, pra dar peso, pra dar embalo, nós fizemos um lote de experiência com esse engenho, né, ele vem sem essa roda, vem só manual mesmo, e depois você pode, agora, agora, enquanto ela foi botar a roda, ela apagou, né, botamos a roda de ferro ali pesadona de mais da conta, e até que você embala ela, pra ela ganhar uma velocidade, o motor quase para, agora, depois que começa a rodar também, aí vai longe, aí não para fácil, não, mas, era uma luta, meu filho, fazer, fazer esse trem funcionar, e o tanto que esse trem cobria de fumaça, olha lá, vizinhança achava que nós estávamos botando fogo na, na casa, né, a Dã Maria chegou pra me ajudar, né, eu falei, Dã Maria, ajuda aí, aí eu lembrei que estava faltando uma coisa, né, não podia começar a moer, ainda não, estava faltando, olha o que a Dã Maria vai fazer, né, observa aí, e ela ficou esperando, enquanto o Zé não vem, eu vou moer numa caninha aqui, né, Zé vem, vai ajudando, né, Dã Maria, pronto, pra ajudar, e ela pôs uma cana, ela ia pôr mais uma, foi mais, na hora que ela baixou pra pôr a cana, é que ela lembrou o que que ela tinha feito, né, aí ela disfarçou, tirou a cana, jogou fora, e voltou ali, foi lá, jogou o bagaço fora, pra tirar a prova do crime, e iam ver o que que o Zé Douradinho vai plantar na hora que chegar, né, que eu vou voltar, o que que o Zé Douradinho foi buscar, meu Deus, e aí ela disfarça, né, pra, né, pra não ver o que que foi, Zé Douradinho chega, é, não tinha lata, a garapa tava caindo no chão, é, que é uma lata ali com uma peneira, né, um cano, adaptação técnica também, que nós fizemos, pra modo de coar a garapa, né, e já caí no tambor ali de banda, né, porque pra não, botar o tambor de banda, pra não ficar caindo fisco em riba, e a Dã Maria nunca contou isso, né, foi descobrir isso, depois, na hora que eu fui editar as imagens, que eu vi que ela tinha feito, né, Dã Maria Custosa, ainda doida, aí ela fica lá, puxando o bagaço, né, nós ficamos lá, botamos aí uma tábua em riba do motor, aí, pra proteger, né, pra tirar o risco, diminuir os riscos ali, né, e, e, pra o bagaço não cair em riba do motor, porque se cai, é motor, é, é, que não é chavar, estacionário, se cai uma garapa, é uma cana lá em riba, o bagaço, ele apaga. Bom, enquanto isso, o Valdeci tá lá cuidando da destilaria, né, e aí já gritou lá, ó, já começou, caiu o produto aqui, foi a primeira vez, né, eu também nunca tinha visto isso não, eu montei isso tudo aí, né, com as poucas informações, porque naquela época não tinha internet, não existia estranho não, né, o Valdeci que trabalhava numa destilaria, lá da CPA, né, da Campo, Companhia de Promoção Agrícola, eles faziam o arco lá na, pra companhia, né, e o Valdeci era o destilador lá. Ele passou umas dicas pra nós, né, e explicou lá como é que era, e nós foi fazendo, só com as informações dele, né. Aí tá o Júnior, esse aí é o Júnior, ó, é o pai do Antônio, né, é a minha opinião número três, né, ele tá menor que o Antônio, né, grador. Ele trouxe lá um copo pra nós ver como é que ia sair o produto. Mas o Tardinho tá prestando um subacachigo, né, né, o Valdeci vai experimentar. É, a primeira beiçada foi Valdeci, ó, danado, queimou o trem todo, né, queimou a boca. E ele, ele botando lá, eu falei, só o arco puro, né, depois ele foi lá buscar o trem, tá caindo lá, né. E aí, enquanto isso, o trem tá produzindo e nós tá ajeitando, né, a água pra serpentina vinha de queda natural, né, caía lá em cima da bocinha, que caía e passava pra dentro do barbe, e saía de lá. Agora vamos botar o, o Deci tinha trazido o, como é que chama, o alcômetro. É, tinha cheio que lá, tinha um alcômetro lá dentro daquele cano, aquele tubo, banho, ó, a pinga lá pra saber. 50 graus. Ó, escutou? 50 graus que o valor, você é besta, velho. Mais 20 ali, dava um arco, né, pra desinfetar, né, um arco 70. É, nós fizemos aí mais um lote de pinga depois, né, foi tentando aperfeiçoar, vendo o que dava, mas era um gosto de fumaça, minha filha. Olha lá, ele cheirando ali, né, foi experimentar, eu bebi um golinho também pra modo experimentar. Aí foi lá, foi lá levar pro meu cunhado, né, pro Reinado, uma vez, pra ele experimentar também. Especialista, né, minha filha, queria saber o que tinha ficado. Aí nós damos alegria danada que a primeira vez que nós fizemos isso, o trem deu certo, né, seu velho? Mas não podia, não dava certo pra beber, porque o trem tava brabo demais, né. Mas pra passar no, é, pra passar nas filhas, não machucar, pra desinfetar, tava uma beleza, né. Eita, trem, né. Mais uma experiência que nós fizemos naquela época. Eu tô falando da família, né, essa aí é a esposa do Reinaldo, né, do meu cunhado, por sinal, minha cunhada, né, enquanto nós tava lá mexendo no engenho, ela foi lá cuidar do armoço, né, lá na cozinha cuidando do armoço. Aí agora já passamos pra rapadura, né, já terminamos os filhos da pinga, já mostramos, aí tá a dorna de fazer o, o, a fermentação, né. A Tereza fez o armoço lá, né, e já veio pra dar uma de mão também. Aí já tava mais uma taxa, né, de, de, já esquentando, fervendo, lembrando que rapadura você faz uma taxa, deixa ela bem adiantada, depois, depois que ela já tá assim, já perto de, de chegar no final, você começa a outra, pra não, não desemendar, senão o intervalo entre uma e outra vai um tempão, né. Ali é aquela, o pessoal é muito preocupado, ah, mas esse trem tá surto demais, você não limpou as canas, não lavou as canas, não usa isso não, gente, nem vem, vem em função desse, você pega do jeito que vem lá, e bota aí no fogo. Agora na fervura aí, ó, a sujeira, a impureza da cana, sai tudo aí nessa escuma que a Tereza tá tirando aí, ó. Aí, portanto, que na hora que vai fazer a rapadura lá, não tem cisco, não tem nada, não tem impureza, a rapadura vai ficar clarinha. Enquanto isso, ela forra a mesa, ela com a de baixo da forma, forra com folha de bananeira, pra ficar mais assiada, e mais fácil de sortar, né. Essa aí já tá mais adiantada, já fez aquele, passou pelo processo de escuma, né, de escumar, ela já vai começar a apurar, e tem uma hora, a hora que ela começa a subir, gasta duas pessoas, porque o fogo, pra ficar mais, pra nós ali, ficou mais complicado, né, porque o fogo ficou lá de fora, geralmente é de fora, e não tinha ninguém tomando de conta do fogo, é nós mesmos, né, de acordo com a evolução aqui, nós corria lá, sungava o fogo, baixava o fogo, aí, ó, já começou a virar melado, né. Tem gente que fala melaço, né, fala melado. Olha que essas taxas, essas duas taxas, que você tá vendo aí, é de alumínio, e isso aí também foi eu que fiz, né, eu ganhei um tanque de caminhão, lá, fazendo a puxa, pra o pavio citar no ponto, certinho. Zé Douradinho tá com o tergalo sujo, né, Gratório, o meu cunhado, pra não sujar a camisa, tirou ela também, né, porque isso aqui não tem jeito não, você mexer com garapa, tem espirra pra toda a banda, é uma sujeira, é sujar a mão, você limpa na camisa, bom, chegou, deu o ponto de, como é que chama de puxa, dá uma puxa, ela ficou dura, você bateu aí no gamelão, ela fez barulho, ou pulou, já tá na hora de você tirar o melado e botar no gamelão, né, nesse coxo, tem gente que chama de coxo, nós chamamos de gamelo, ou gamelão, pra bater, pra transformar esse melado em massa, né, pra depois nós botar lá, é batendo isso, vai, nesse meio de prazo, a meninada fica toda oriçada ali, pra fazer puxa, né, pegar o melado pra fazer a puxa pra comer, olha lá, vou lá levar as duas cuias pra eles, toma aí meninada, vai fazer puxa pra vocês, cuidado pra não queimar a mão, que se queima absurdo, né, enquanto isso o Reinaldo já começa lá a fazer a, a transforma, como é que chama o trem, transferimento da garapa, né, pega aquela outra garapa que já tava, bem adiantada, bem quente, passa pra, pra taxa de cá, que o fogo daqui é melhor, enquanto isso, vou deixar a outra com um pouquinho a garapa, eu vou moer mais cano e botar lá, mas você não vai ver isso não, isso aí, eu vou matar só a primeira vez, bom, aí o processo agora é isso, daí pra frente, é esse processo aí, é limpando, é limpando, batendo, limpando, porque eu tô olhando o chão, churro demais, né, com muita coisa, tem água, tem garapa derramada, tem foio de cano, né, e aquilo vai virando uma pregança, tem mais de cuidado, pra não cair dando o camelão, né, o resto, você não vai entrar em contato com a chuveira, então, não tem muito problema, né, aí tem muita gente que vai falar, tem, ah, é, nunca mais vou comer rapador na vida, né, não é dizendo que é tudo mais ou menos, não, mas o processo é bem semelhante, mas é mais organizado que nós, porque nós você já conhece, né, curva de rio já vem lá de trás, né, né, o problema é que, nós nunca fizemos uma coisa só, por isso é que nós, não é desculpa, não é aquela história, não, se quiser ser organizado, pode ser da primeira vez, né, depois, não vamos justificar o injustificável, não, bom, você viu, olha lá, foi batendo, batendo, ela vai, é, apanhando consistência, vai ficando firme, né, e só tem que, chegou um horário ali que você tem que informar, porque senão ela, chega a endurecer na, na ida do camelão, depois você não consegue mais informar, lá, enquanto o meu cunhado reúne o meu lado da Papon, já deixa uma ponta do camelão aprumada, pra cá, automaticamente ele escorrendo pra ponta de lá, vai tirando com a pazinha, botando dentro da cuia, e vamos lá despejar na forma, já despejamos um que você não viu, o Júnior agora vai, vai dividir, né, pega essas plaquinhas, essas tabinhas, chama tabuleta, né, tem o nome de tabuleta, pega as tabuletas pra dividir as rapadoras, né, bota numa peça só, que é uma, a forma ali, tem uma parte graduada, né, entre uma canga e outra, que ela atravessa, ela chama canga, e varão, canga e tabuleta, né, e aí você pega lá, pra ficar mais fácil, pra você não despejar de uma em uma, você despeja, fazendo as quatro, cinco rapadoras, já de uma vez, né, a quantidade que é uma, uma cuia daquela, dava as cinco rapadoras, e aí o secretário, aí o Júnior, vai distribuindo, o Júnior, na mesma hora que ele é cinegrafista, geralmente as imagens, foi tudo ele que fez, né, quase tudo, ele e Dão Maria, é que fizeram essas imagens, ele também era o nosso cinegrafista, na VHS, e aí ele faz as duas coisas, né, enquanto a Dão Maria, tá fazendo a, 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 a cinegrafia, agora, né, é, é a de cinegrafista, o Júnior tá dividindo aí, tá ajudando aí na, na repartição, na informação das rapadoras, e o processo, é, é isso, vai, vai terminando, da agora pra frente, só, é só questão de tempo, né, enquanto a sequência, isso, enquanto aquela outra, taxa lá, não chega a tempo, né, vai, vai se, terminando o processo lá, de, de secagem da água da garapa, vai apurando, né, que nós fala apurando, a rapadura aqui já endurece, aí já tem outra pessoa pra tirar isso aqui, né, tirar a rapadura, encostar ela pra uma banda, é, lavar as formas, limpar isso aí, e enquanto isso, ó, acabou, já levou o melado tudo pra lá, vamos fazer o manoei, manoei, massa batida, é um melado, né, batido na pazinha, aí dentro do gamelão, desse processo que eu tô fazendo aí, ó, vai batendo, vai perder a primeira filmagem, tá repetindo isso só pra te mostrar, é com melado mesmo, que é a parte, aquela hora que tá botando o melado lá no gabelão, você separa uma parte, e deixa ela vazia, não acui, ela vazia pra lá, pra depois fazer o manoei, essa massa batida com mais velocidade, menos massa, né, fica mais frio, ela vai ficar uma coisa, ó, fininha, né, chama manoei, manoei pelado, né, tem um dia a gente chama, como tem outros nomes, que o pessoal faz isso aí, muito gostoso, e a meninada frecha, né, agora a meninada enche, chega perto ali, porque daqui a pouquinho, agora libera pra eles aí, aí, você acaba de experimentar o negócio aí, pra você ver, já tem menino nesse aí, é o trançador, os camisas azules aí, é o trançador, é o que faz os couro, hoje, aí, já terminou o processo, a meninada faz a limpeza do gamelão, né, com as pazinhas, as colheres, já tá no horário de desenformar, né, ou desformar, tirar a rapadura da forma, olha aí, os tijolos, rapadura, você viu que, apesar da garapa suja, daquele tipo lá, cheio de impureza da cana, sai tudo na espuma, né, na escuma, e a rapadura fica clarinha, saborosa, né, e tem aquilo que é mais gostoso, embora que nós, diabético, pré-diabético, tem que evitar o máximo, né, porque é doce, pade-derra, tem muita gente que perguntou, meninada, como é que faz rapadura, tem que pôr açúcar? Não tem não, Zé, é só caldo de cana mesmo, vai apurando caldo de cana, no final das contas, daí sai, e aí no finalzinho da festa, né, chega mais um cunhado, desse é o Nivaldo, meu cunhado, tava ele lavando a mão no rego, né, no rego d'água, e veio, vê como é que fica, como é que tava o funcionamento, mas, e com o lado diz o outro, não chegou no final do serviço, não, chegou no meio, tem isso aí, a esposa dele, e tá aí o Carline, né, o trançador, né, futuro trançador, essa é neta, né, filha do meu cunhado, e a netinha dela, ó, essa netinha aí já tem filha, já grandinho, viu, grandora hoje? Bom, ó, espero que você gostou desse vídeo, né, que já likeou lá no começo, se não likeou, like agora, eu quis, quis mostrar pra você um tiquinho aí, de como é que era a nossa vida, né, lá no, que é a nossa vida na roça, né, essa nossa vida, e como é que era a nossa vida no macadama, um abraço, fiquem com Deus, até mais, e nafe, nafe, neném, até, não esquece da likeada e do comentário, tá bom, criatura? Música 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 Música